Devido a uma lei de 2010 que não está sendo cumprida, uma moção de apelo de autoria do vereador Lucas Arruda busca garantir a gratuidade do transporte coletivo aos atiradores do tiro de guerra. Existe uma lei aprovada em 2010, que foi regulamentada em 2012, que garantia a meia passagem de ônibus para todos os universitários de curso técnico também e para os atiradores de tiro de guerra. Na época, a lei previa a fonte de custeio, aquela propaganda que é feita dentro dos ônibus. E a empresa, na época, disse que isso não era suficiente para cobrir todo esse custeio, que era suficiente apenas para os atiradores de tiro de guerra. Então, desde então, sempre houve essa gratuidade para os atiradores no período entre 5 e 9 horas da manhã, desde que eles estivessem fardados, para poder cumprir essa obrigação militar, que eles são obrigados e muitas vezes não conseguem nem trabalho por essa questão. Então, essa gratuidade é muito importante para garantir, porque isso é um atendimento para toda a população. Acontece que, no ano passado, a empresa notificou o tiro de guerra, dizendo que não faria mais a gratuidade, porque essa fonte de custeio não era mais suficiente. E a prefeitura, desde então, não resolveu. Quem tem a responsabilidade de fazer com que o contrato seja executado e que a legislação seja cumprida, é o executivo. E o executivo deixou passar o ano passado inteiro sem a gratuidade para os atiradores. E, mais uma vez, esse ano começa, vai começar agora essa semana, e eles ainda estão sem resolver esse problema. Então, a gente fez essa moção para aumentar essa cobrança. A gente precisa que toda a sociedade faça parte também dessa cobrança para que o município se mobilize, notificando a empresa, se for necessário, criando multa ou criando fontes de custeio para isso. A Câmara não se furta a discutir questões, inclusive, de subsídios, mas é preciso ter transparência, clareza e agilidade para cumprir o que a legislação determina. Outras questões relacionadas ao transporte coletivo da cidade também são colocadas em pauta. Além dos atiradores, nós temos outros direitos, na questão do transporte público, que estão sendo violados, que é a própria questão do meio passe para todos os universitários. Hoje nós temos linhas especiais na PUC, mas todas as outras universidades estão totalmente descobertas, até a própria PUC precisa de ampliação nesse sentido. As pessoas com deficiência que têm o transporte especial também não estão tendo muitos horários, está restringindo muito o direito de ir e vir dessas pessoas. A zona rural, depois da pandemia, perdeu a sua linha, integração fazendas, e ela não voltou mais. E muitos bairros da cidade estão sofrendo com o número diminuído de linhas, que depois da pandemia não voltou mais ao normal. Então muitos horários depois das 10 horas da noite não existem mais, aos finais de semana e durante o dia também muito espaçado. Isso não pode acontecer porque você inibe, você atrapalha o direito de ir e vir das pessoas, as pessoas estão chegando atrasadas nos seus trabalhos, estão perdendo dias de serviço, chegando atrasada, tendo o salário descontado, criando constrangimentos e dificultando que as pessoas façam ali as suas atividades. Então essas são cobranças constantes que nós estamos fazendo na Câmara e a população precisa também aderir e cobrar para que a Prefeitura faça o seu papel. O vereador fala sobre as próximas tramitações e o que pode ser feito. Nós estamos fazendo uma série de moções, porque isso funciona como pressão aqui na Câmara Municipal, geralmente estão sendo aprovadas por todos os vereadores. Os requerimentos, a Prefeitura tem que ir respondendo também e se for necessário vamos fazer inclusive convocação dos secretários, encaminhamento ao Ministério Público para que isso aconteça. Não dá mais para esperar e a questão do transporte público precisa ser resolvida. Inara Angra para o Plantão 47. Inara Angra para o Plantão 47.